O brasileiro Vinícius Júnior deu um verdadeiro show na Liga dos Campeões. Mais uma vez ele brilhou em campo, e foi o principal jogador do Real Madrid, na goleada de 5x0 para cima do Shakhtar Donetsk. Vinícius Júnior marcou dois gols, e ainda contribuiu com mais uma assistência, servindo seu compatriota Rodrigo. O lance que mais chamou a atenção no jogo foi o seu segundo gol, que foi uma verdadeira obra de arte. Ele recebeu a bola na entrada da área, e saiu fazendo fila na defesa adversária, até marcar o gol. E que gol foi esse? Para vocês terem uma noção, nessa atual temporada de 2021-2022, Vinícius Júnior disputou 11 partidas, marcou 7 gols, e deu 5 assistências. Ele realmente não está para brincadeira. Depois da partida de hoje, várias pessoas estão colocando o Vinícius Júnior, como o melhor jogador brasileiro, atuando na Europa atualmente. Para mim, isso é um fato, pois nessa temporada, ele está destruindo, e assumiu o protagonismo do Real Madrid, ao lado de Karim Benzema. Mas e aí, você concorda com essa afirmação? E aí, você concorda com essa afirmação? E aí, você concorda com essa afirmação? E aí, você family?